Salve galera, Walter aqui na área E é o seguinte, tamo aqui dando um rolezão De motoca E meu Um brother meu, ele tá ali atrás Do lado da minha moto Ele tem uma Z750 E meu, eu tô louco pra acelerar nela Loco, louco, louco Pra ver se a bicha é braba mesmo Vou chegar ali perto dele, como quem não quer nada Vou pedir pra dar uma volta Vamos ver o que ele vai falar Se ele vai deixar eu acelerar a braba Caralho, geral aqui andando de moto Só foguetão Deixa eu ficar ligeiro aqui, deixa eu atravessar a rua Meu, foda que tá garuando velho Deixa eu limpar aqui a tela da câmera E aí bichão Vai deixar eu dar uma acelerada nessa braba aqui Vai acelerar com força Ai, que delícia Já deu quanto nela já, Marcio? 210 210? É mentira Nesse retão aqui? Nesse retão aí Ah, se eu conseguir, eu consigo também Jamais Dá uma acelerada aqui na bichona Caralho, a bicha é bonita, hein mano Marcio, dá uma cortada de gírio aí pra rapaziada ver Sangue do cordeiro E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora eu vou ver se ela é brava mesmo. Sem colocar o pé no chão, hein? Vê, isso aqui parece uma carreta. Vê, viu o medo de passar de 180? Eita, você tá louco, velho. O que é isso, mano? O cara se mata com uma porra dessa e não tiver juízo, velho. Nossa senhora. Mano, eu tô em choque. Em choque. Não é que o pai tá emocionado? Vamos lá. Mano, eu tô em choque. Tá maluco, velho, que adrenalina da porra, a sensação é única, não tem jeito, por isso que eu sou apaixonado por moto Vou dar mais uma acelerada nela, né, eu acho que nessa subida aqui eu consegui dar 190 nela Vamos ver se eu consigo dar um pouquinho mais, só que eu não vou ficar dando bobeira não, porque não sou acostumado, então eu vou na manha Eu vou na manha Porra, duzentão, caralho Caraca, mano Você tá louco, velho Que que é isso? Rapaziada, que moto é essa, mano? Dá duzentos toda hora Toda hora, toda hora É só ter disposição Agora eu vou acelerar com ela Até ela cortar de giro em todas as marchas Vamos lá, primeira Ah, deixa eu ficar ali na frente Eu fico com medo Deixa eu tentar descendo agora Ah, deixa eu ficar ali na frente Panha da frente Ah, deixa eu ficar ali na frente O que é isso? Galera, é isso aí, né, deu pra vocês verem qual é que é desse brinquedinho aqui, que você roubou, conseguimos aí bater duzentão, duzentos e pouquinho, e é isso, tô em choque, me tremendo inteiro, ainda bem que eu tô com a fralda descartável aqui, a última acelerada, hein? O que é isso? João, duzentos, velho, você acredita, mano? Bora? Bora, mano. Toma aí. Nossa Senhora. Bichão, tamo junto, hein, mano? Olha pela confiança, hein? É nóis.